Música Cidade de Goiás, onde tudo começou. A cidade-mãe, que abriga casarões coloniais do século XVIII. A primeira capital, o primeiro palácio. Palácio Conde dos Arcos. Um roteiro poético, cheio de memórias, museus, histórias da vida de pessoas muito importantes. A antiga Vila Boa de Goiás, o palco da vida e obra de Cora Coralina. Nesta velha cidade de Goiás, e nasci no século passado. Foi neste quarto, na Casa Velha da Ponte, ancorada no Rio Vermelho, que Jacinta Luísa do Couto Brandão, dava à luz a Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, no dia 20 de agosto de 1889. Sua terceira filha, fruto de seu casamento com o desembargador Francisco de Paula Lins dos Guimarães. Pouco mais de 40 dias após o nascimento de Aninha, seu pai deixou sua mãe viúva pela segunda vez. Sem carinho de mãe, sem proteção de pai. Era assim que Aninha se sentia. Como descreve nos versos de minha infância. Éramos quatro as filhas de minha mãe. Entre elas, ocupei sempre o pior lugar. Duas me precederam. Eram lindas, mimadas. Deveia ser a última. No entanto, veio a outra que ficou sendo a caçula. Quando nasci, meu velho pai agonizava. Logo após morria. Cresci filha sem pai. Secundária na turma das irmãs. Eu era triste, nervosa e feia. Amarela de rosto empalamado. De pernas moles, caindo à toa. Os que assim me viam, diziam. Essa menina é o retrato vivo do pai velho doente. Intimidada. Diminuída. Incompreendida. Tinha dentro de mim uma dificuldade tão grande, que só foi superada pela paciência e pela didática. Na minha casa, ninguém acreditava que eu aprendesse a ler. Uma mulher com a sabedoria de quem observava cada detalhe do cotidiano e os transformava em versos. Aninha e suas pedras, um de seus poemas mais conhecidos, revela a sabedoria de quem aconselha. Não te deixes destruir. Ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. O Museu Casa de Cora Coralina fica às margens do Rio Vermelho, sob uma construção do século XVIII. Também conhecida como Casa Velha da Ponte, preserva a história, as frases, pensamentos, poemas e poesias de Cora. E assim como nos versos, Cora Coralina recriava sua vida sempre. E nos momentos de adversidades, escrevia. Aos 14 anos, criou a Cora, o seu pseudônimo. Começou a publicar seus textos nos jornais da época. Em 1910, publicou seu primeiro conto, Tragédia na Roça, no Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás. Cora tinha medo de ficar moça solteirona. O que não aconteceu. Pois em 1911, conheceu aquele que se tornaria o seu marido. O advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas. Ele era 22 anos mais velho que ela. E havia se separado da sua primeira esposa. O relacionamento foi tido como um escândalo à época. Por isso, na calada da noite, foram embora da cidade goiana, rumo ao estado de São Paulo. Cora fugiu grávida de sua primeira filha. E teve, posteriormente, outros cinco filhos. Dois deles morreram nos primeiros meses de vida. Saí daqui, num 25 de novembro de 1911. E voltei em 22 de março de 1956. Em 1936, a força da terra, das raízes que me chamavam, era mais forte que sobrepôs a todos esses afetos familiares. Em 1934, Cora fica viúva. E após 22 anos da partida de Cantídio, decide retornar à cidade de Goiás. Onde passou a dividir seu tempo entre a produção e venda de doces e a literatura. Não sou uma ex-doceira. Sou uma doceira e considero melhores meus doces do que os meus versos. Sou poeta por acaso e doceira por convicção e necessidade. Minhas mãos doceiras, jamais ociosas, fecundas, imensas e ocupadas. Mãos laboriosas, sempre abertas para dar, ajudar e abençoar. Cora Coralina Anciã, poeta suave e forte. Escreveu por mais de 60 anos antes de publicar o seu primeiro livro. Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Em 1979, Carlos Drummond de Andrade publica no Jornal do Brasil uma carta aberta para Cora Coralina de Goiás. Cora Coralina Não tenho seu endereço. Lanço essas palavras ao vento na esperança de que ele as deposite em suas mãos. Admiro e amo você como alguém que vive em estado de graça com a poesia. Seu livro é um encanto. Seu verso é água corrente. Seu lirismo tem a força e a delicadeza das coisas naturais. Ah, você me dá saudade de Minas, tão irmã do teu Goiás. Dá alegria na gente saber que existe bem no coração do Brasil um ser chamado Cora Coralina. Todo o carinho, toda a admiração do seu, Carlos Drummond de Andrade. Drummond tomou para si a tarefa de apresentar ao Brasil a escritora goiana. E conseguiu. Nos últimos anos de vida, as obras de Cora foram reconhecidas, o que fez com que ela fosse convidada para participar de conferências e programas de TV. Coralina foi então agraciada com o título de doutor honoris causa da UFG. Também recebeu o prêmio Juca Pato da União Brasileira dos Escritores, como intelectual do ano de 1983, com o livro. Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha. E em 84, foi nomeada para a Academia Goiana de Letras. Aos dez dias do mês de abril do ano de 1985, pouco antes do seu centenário, a nossa musa velha goiana, como ela mesma se apresentava, nos deixou em decorrência de uma pneumonia. Pessoas próximas à Cora, contam que ela escreveu até os seus últimos dias de vida. Cora Coralina é a velha musa goiana. Cora Coralina é a cigarra cantadeira de um longostio que se chama vida. Cora Coralina é a cigarra. Obrigado.